E o ano de 2020 já está acabando, né gente? E os proprietários de veículos devem ficar atentos quanto aos documentos obrigatórios para o próximo ano, viu? Licenciamento, CNH, são alguns deles e muita gente tem dúvidas sobre esses prazos. O Departamento Estadual de Trânsito divulgou o calendário anual de licenciamento de veículos para 2021. Os prazos começam no mês de abril, com o final das placas 1 e 2. Para facilitar ao motorista e ainda contribuir com o distanciamento social, o Detran implantou a possibilidade do contribuinte imprimir o documento do veículo em casa, para diminuir o atendimento presencial nas agências. A diretora de veículos do Detran explica que o licenciamento, depois de pago, deve ser emitido também por meio do site ou aplicativo do órgão. Lembrando que as guias para licenciamento podem ser emitidas pelo site do Detran ou pelo aplicativo. E aquele papel verde, o licenciamento depois de pago, deve ser emitido também pelo site detran.ms.gov.br ou pelo aplicativo Detran-MS. Não existe mais a necessidade de procurar uma agência para emitir nem a guia e nem o licenciamento. O documento impresso no papel comum tem a mesma validade que o modelo antigo e conta com os mesmos campos de observações sobre o veículo e informações sobre o seguro DPVAT. A frota em Três Lagoas ultrapassa 88 mil veículos em 2020, de acordo com dados do Detran. Desse total, 52 mil proprietários de carros, motos e caminhões, por exemplo, estão em dia com o licenciamento. Isso representa um crescimento de 9,57% se comparado ao ano passado. Para licenciar o veículo em casa, é preciso acessar o site meudetran.ms.gov.br. Dê um clique no bloco veículos. Vá em guia de licenciamento e multas. Insira o número da placa e renavando o veículo, logo após, o número e código do CRV, que é o certificado de registro de veículo. Além de informar os caracteres de ativação. Baixe o licenciamento em download e imprima quantas vezes quiser. Além do novo formato, ainda é possível obter o documento através do aplicativo CDT, que é a carteira digital de trânsito. Os proprietários de veículos registrados em Mato Grosso do Sul devem ficar atentos às datas de pagamento, que são definidas de acordo com o número final da placa do veículo. Placa final 1 e 2 é no mês de abril. Os proprietários de veículos com placa final 3 devem realizar o pagamento no mês de maio. Placa final 4 e 5 no mês de junho. Placa final 6 no mês de julho. Placa final 7 e 8, o pagamento deve ser feito no mês de agosto. Placa final 9 no mês de setembro. E placa final 0 no mês de outubro. De acordo com o DETRAN, é importante que os motoristas também fiquem atentos com os prazos que foram alterados por conta da pandemia e voltarão a valer em 2021. Em relação aos prazos que estavam suspensos, agora começaram a valer novamente. Para a renovação de CNH. Se a sua CNH venceu em janeiro de 2020, você tem até janeiro de 2021 para renovar. Se venceu em julho, você tem até julho de 2021 para renovar. E assim por diante. Os prazos para emplacamento de veículo 0 foram prorrogados até dia 31 de janeiro de 2021. E para transferência de veículo até 31 de março. Então você pode se programar, agendar o atendimento no DETRAN para realizar essa transferência ou emplacamento do veículo. Tchau. Tchau.